Você que faz parte do programa Bolsa Família, eu estava acompanhando alguns depoimentos e alguns parlamentares falando de que 600 reais no Bolsa Família está excelente. Eu quero parar e pensar com você. 600 reais no Bolsa Família, para quem recebia antes 89 reais, 280 reais, na época do ex-presidente Lula, já que o presidente Lula agora já era no seu terceiro mandato, é o atual presidente, mas na época era 89 reais, 229 reais. Aí entrou o ex-presidente Bolsonaro, fez toda aquela tamanha de aumentos, de valores reajustados, enfim, aí chegou a 600 reais. O que está acontecendo agora? Eu queria fazer um desafio para saber se esses parlamentares conseguiriam viver com 600 reais durante um mês. Está na cara que não, né? Muitos vão dizer, olha, 600 eu compro só uma garrafa de uísque. Ah, 600 é só um lanchinho que eu faço com a minha família. Então, gente, pelo amor de Deus, ajuda a população. Ajuda a população. Tem muita gente que deveria estar recebendo o Vale Gás e não recebe. Eu quero fazer outro desafio. Muitos falam da saúde, realmente a saúde no Brasil, a segurança e a educação. Está uma situação terrível. Quem precisa de medicamento, de um médico, enfrenta uma situação terrível. Eu queria lançar um desafio para os parlamentares. Usem o hospital público. Se você, por exemplo, tiver um filho doente, você quer parlamentar, deputado, senador, prefeito, governador, leve seu filho para um hospital público para você ver e deparar a situação que a população enfrenta. É muito fácil. Na hora que eles precisam de medicamento, de médico, corre às clínicas. Médicos que ganham muito bem. Mas a população é que dança. Ou seja, conversar, falar uma coisa no Congresso, na Câmara, no Senado, é uma coisa. Agora, viver o dia a dia. As pessoas, quando chegam numa clínica, num posto, atrás de medicamento, atrás de um atendimento com o médico, que às vezes o médico não está, às vezes não tem medicamento, às vezes pede lá um exame que passa três meses, seis meses, um ano e não sai. Tem gente que pede o exame, morre e o exame não sai. Você conhece casos assim? Ou seja, o Brasil tem que passar aí por um processo. Eu lanço o desafio. Eu queria ver um parlamentar, apenas um, que usasse pelo menos um mês, 600 reais e conseguissem viver desse jeito. Está na cara que não. Eu queria um, apenas um parlamentar, que usasse o hospital, uma clínica, o hospital público. Eu queria ver essa situação, se passar por um mês na situação do povo, das pessoas que precisam. Está na cara, está na cara. Agora, falar uma coisa é fácil, eu quero ver o dia a dia. Quando eu digo aqui que a gente tem que lutar, olha, pelo 10º, por um aumento no próximo ano do Bolsa Família, você sabia que o governo não vai dar aumento do Bolsa Família no próximo ano? O governo não vai dar aumento no Bolsa Família para o ano. Para o ano vai ter um debate para que eles possam aumentar 4% só para 2025. Agora, todo ano, eles recebem aumento. Todo ano tem aumento de auxílio moradia, auxílio assessor, auxílio gasolina, auxílio paletó. E o povo, que se dane para lá. Isso é triste, gente. Isso é lamentável. Eu não quero generalizar. Lógico que a gente também, nesse caso, tem a sessão. Tem bons parlamentares que lutam pelo povo. Mas uma boa parte, está nem aí. Só luta pelo seu povo, o povo da sua casa. É a pura verdade. Agora, a culpa é do próprio povo. O povo está na hora de conscientizar e votar em realmente líderes, pessoas que queiram ajudar a população. Então, eu quero fazer logo aqui esse desabafo, que é triste. O que eu vejo de tanta gente, por exemplo, eu vi um caso de uma senhora que disse, Alex, eu moro só, fui receber meu benefício no mês de outubro, só saiu a metade, 300 reais. Eu não trabalho. Aí eu fui ligar lá, disseram que eu entrei na regra de proteção. Como assim? Regra de proteção não é para quem consegue emprego, carteira assinada? Vocês estão vendo um erro aí? Uma pessoa que mora só, recebeu a metade porque entrou na regra de proteção. Como assim? Se uma pessoa não entrou, não conseguiu trabalhar. Tem vários erros que a gente vem acompanhando. É triste, é lamentável. Falar de coisa boa, esse novo auxílio aqui, nesse mês de novembro, a gente está esperando o debate dos 150 reais para os estudantes. Se você tem filho, é estudante, é adolescente, estuda em escola pública, se for aprovado esse novo benefício, auxílio aos estudantes, para o ano ele terá direito a receber 150 reais. Agora vai ter que frequentar as aulas, não pode faltar. Estamos aguardando ser debatido nesse mês de novembro. Outra coisa, existe outro auxílio, que é de 2.640, que é o auxílio para os pescadores, é o auxílio seguro-defeso. Vai ser liberado agora, nesse mês de novembro. A lista dos RGs, o INSS, o governo federal, já repassou para a data prévia. A data prévia está repassando para as prefeituras, para os CRAs. Então, você que vai ter direito ao seguro-defeso, você que mora aí, são vários municípios, especialmente municípios do norte. Então, procure informações para você receber. Inclusive, vai ser liberado 2.640 reais de forma acumulativa. Tem gente que recebe Bolsa Família, que vai receber 600 do Bolsa Família, mais 2.640. É uma parcela única, nesse mês de novembro. Inclusive, a lista já foi anunciada. Eu vi muita gente dizendo, Alex, eu vou ter direito a receber esses 2.640? Depende. Se você mora em um desses municípios, então, você terá direito. Você mora no Acre, em um desses municípios aí que você está vendo. Está vendo aí os municípios? Pronto. Então, você terá direito a 2.640 reais. Você mora no Amazonas, em um desses municípios, então, você terá direito a 2.640 reais. Desde que você seja pescador. É o seguro-defeso. Mora no Amapá, mora nesse município, tem direito a 2.640 reais. Mora no Pará, nesses municípios, você terá direito a 2.640 reais. Alex, eu moro nessa cidade aí, agora eu estou em dúvida. Como é que eu faço para você ter um contato? Preste atenção. Entre em contato com o Crais na sua região, ou então com a Secretaria de Assistência Social, para você ter mais detalhes. Ou então, você pode ligar para esse telefone aí. O Zap, o Zap do Bolsa Família, do Seguro Defesa, o Zap do BPC, o Zap também do serviço de isenção de internet, ou melhor, de internet, não, de energia. Tem aí essa energia social. Então, esse telefone, esse Zap, atende vários benefícios do governo. 61-4042-1552. 61-4042-1552. Se você tem alguma dúvida, é só ligar nesse Zap. É o Zap do 121 do MDS. Ok? Certinho, pessoal? Tranquilo? Alex, fala do aplicativo. Gente, eu quero saber, você já olhou o seu aplicativo? Quem já olhou o aplicativo? Já está aparecendo os valores? O valor dos bônus, o valor dos R$ 600. Quem já olhou aí? Nesse mês de novembro, não tem Vale Gás. Vale Gás só volta agora no próximo mês, mês de dezembro. Agora, eu quero chamar a atenção, porque tem gente que está observando o aplicativo e acessando aí o portal da transparência, do Bolsa Família. E está tendo um choque de informações. Eu vi muita gente acessando, ligando aí para o Zap do 121, e lá eles dando informação totalmente errada. Alex, que informação totalmente errada? Olha, eu vi vários inscritos dizendo o seguinte. Alex, eu fui ver, conferi os valores que eu tenho a receber. Deixa eu mostrar aqui um dos prints. E esse print aqui chamou a atenção. Eu não acredito que isso aconteceu antes. Foi, Alex. Vários inscritos. Olha só, o pessoal acessou aí o canal da ouvidoria, que é aquele telefone que eu passei no Zap. Aí diz o seguinte. Se você é beneficiário do programa Bolsa Família, fique atento às mensagens no extrato de pagamento para saber se receberá o benefício. Essa escrita acessou para ter detalhes dos valores. Aí a pergunta foi. Digite o número de identificação social NIS composto por 11 dígitos. Por gentileza, informe apenas os números. Estamos aguardando a sua resposta. Caso você não responda, vamos encerrar o atendimento. Por falta de interação. E aí a pessoa foi escrevendo, foi passando o número do NIS. Sabe o que foi que apareceu? Apareceu isso aí. Seu benefício está liberado no valor de R$ 800,00 e pode ser sacado a partir do dia 22 de novembro. 22 de novembro. Sabe qual o problema? É que essa escrita vai receber num aplicativo e aí quando viu o dia 22 de novembro, ela entrou em pane. Ela entrou em pânico. Ela falou, ué, como assim? O que é que acontece? Ela vai receber no dia 22, segundo esse aplicativo. Só que o dia 22 é o final do NIS 4. E o final do NIS 4, como você está vendo aí, você está vendo o NIS 4 aí, dia 22, o final do NIS dela é o 2. Ou seja, ela vai receber já na segunda-feira, dia 20, cai no novembro, pega antecipado no sábado de 18. Só que o aplicativo lá do 121 diz que ela só ia receber no dia 22 de novembro, como se fosse o NIS 4. Está errado, gente. Então, se isso acontecer com você, fique atento. O que predomina é a tabela. Essa é a tabela de novembro. Então, independente de qualquer coisa, lógico que o aplicativo erra lá, o 121. Então, houve um erro aí. Então, olha, a tabela é essa. Sexta-feira começa o pagamento com o NIS 1, dia 17. Inclusive, vai ter antecipação em vários municípios. Em vários municípios da região do norte, por exemplo. Amazonas, Acre, devido a Forte Seca, o governo deve confirmar antecipação para essas regiões, para essas cidades. Também no sul. Quem mora no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que teve os pagamentos antecipados no mês passado, mês de outubro, deve ser confirmado também, de novo, a antecipação. Estamos aguardando de forma oficial. Então, quem tem NIS 2, 3, 4, se for confirmada essa antecipação, todo mundo recebe junto com o NIS 1, dia 17. Então, só confirmar aqui, pagamentos começando sexta-feira para a semana, dia 17, NIS 1. Aí o NIS 2, dia 20 de novembro, uma segunda, pega no sábado, dia 18, NIS 3, dia 21, NIS 4, dia 22. Aí segue o cronograma, NIS 5, 23, NIS 6, 24, NIS 7, 27. Ó, antecipação, quem tem o NIS 7, pagamento cai na segunda, dia 27, pega no sábado, dia 25. Aí vem NIS 8, dia 28, NIS 9, dia 29, e encerra com o NIS 0, dia 30 de novembro. Está encerrado os pagamentos desse mês de novembro. Quando for em dezembro, está de volta o Vale Gás. Dezembro, o pagamento vai começar antecipado já no dia 11. Por quê? Festa de Natal e fim de ano. Então, o governo antecipa, como sempre. Não haverá 10º para o Brasil sobre o Bolsa Família. Haverá o 10º, que é o abono natalino, para quem mora na Paraíba. E a gente está esperando agora a confirmação do próximo ano. Fevereiro, março e abril, 10º, o abono natalino em Pernambuco. Ok? Bora lá. Dezembro, o pagamento começa dia 11, uma segunda-feira final do NIS 1. Aí segue NIS 2, dia 12, NIS 3, dia 13. NIS 4, dia 14 de dezembro. NIS 5, dia 15 de dezembro. A primeira antecipação em única é com NIS 6. Pagamento no próximo mês vai ser na segunda, dia 18 de dezembro, para quem tem NIS 6. Nesse caso, pega no sábado, dia 16 de dezembro. NIS 7, dia 19. NIS 8, dia 20. NIS 9, 21 de dezembro. E encerra com NIS 0, dia 22 de dezembro, antes do Natal. Certo, pessoal? Então, já estou mostrando a antecipação do próximo mês. Mês de dezembro, começando dia 11, uma segunda-feira. Esse aqui, R$ 900, cuidar de quem cuida. Trouxe essa informação exclusiva, recebi várias questões, muita gente perguntando, Alex, que benefício é esse aí, hein? Olha só se não é um benefício que todos os governadores deveriam copiar. Parabéns, tá? A esse governador que lançou esse projeto. E aí vai passar por votação, tá? Vai passar por votação. Dá uma olhadinha. É um novo auxílio chamado de Auxílio Cuidar de Quem Cuida. Cuidadores de pessoas com deficiência devem receber um auxílio de R$ 900. O programa do governo do estado vai atender cerca de 2 mil moradores de baixa renda que precisam tomar conta de pessoas com deficiência e estão cadastradas no Cade Único, no Mato Grosso do Sul. É uma ajuda super importante. E aí, os deputados lá vão debater. Se tudo der certo, será pago R$ 900. Agora, é o tipo do auxílio que deveria ser copiado para o Brasil inteiro, gente. O que tem de gente que está precisando de ajuda, o que tem de gente que precisa de atenção, de alguém cuidar em tempo integral, não é brincadeira. Na sua cidade, no seu estado, você conhece alguém que precisa, que é deficiente, tem alguma deficiência e precisa de um cuidado especial, de um cuidador integral? Essa é a situação. Esse é o tipo de auxílio que deve ser copiado para vários governadores, tá? O governo do Mato Grosso do Sul, parabéns ao governador, lançou esse programa. É o Cuidar de Quem Cuida. E aí, foi lançado no Campo Grande, né? Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. E vai ser uma ajuda muito importante de R$ 900,00. Tá, gente? Inclusive, deixar bem claro, né? O governador Eduardo Riedel falou que é um dos programas de maior impacto social no estado. Ele falou o seguinte, é um dos programas mais transformadores, não pela escada, mas, não pela escala, mas por quem vai ser atendido. São 2 mil famílias que vão receber R$ 900,00, que vão fazer toda a diferença para quem doa a sua vida a cuidar de alguém. Estamos com o olhar muito atento na assistência social, para a qualidade do atingimento. Estamos enxergando aí o apoio e o repasso financeiro para atingir aquele alvo que não está se encaixando dentro da prosperidade do estado, seja pelo motivo que for. E aí, aquela coisa, né? Durante a permanência no programa, o cuidador e a pessoa sob a responsabilidade serão acompanhados por uma equipe multidisciplinar da secretaria. Agora, você concorda comigo que esse auxílio deveria ser para todo o Brasil? Quem concorda? A gente tem que lutar por isso, tem que lutar. Se o governador no seu estado, o seu prefeito na sua cidade está pagando alguma ajuda, está dando algum auxílio, está dando alguma cesta básica, está dando algum cartão. Eu lembro que tem alguns estados, por exemplo, o estado do Ceará, o governador aprovou lá o Vale Gás, né? Dá Vale Gás duas vezes a um ano. Lá no Espírito Santo, eles ajudam, por exemplo, com habilitação, CNH. Eles ajudam as pessoas carentes que não têm condições de pagar uma habilitação. A habilitação está em torno de R$ 1.800, R$ 2.000, o governo abre inscrições, tá? Tem no Rio de Janeiro, tem um auxílio para as mulheres, São Paulo também, né? Na Paraíba tem um auxílio lá que é o abono natalino, que vai pagar agora em dezembro R$ 65, em Pernambuco, a governadora Raquel Lira, ela já deu entrevista que vai pagar os R$ 300, as mães de Pernambuco que têm crianças de até 6 anos de idade, recebeu inclusive R$ 19 bilhões de reais do governo federal. O governo liberou esse dinheiro para o pessoal do Bolsa Família e também do BPC só em Pernambuco, né? Conseguiu R$ 19 bilhões numa parceria. Os parlamentares cobraram e conseguiram. Então, cadê os outros parlamentares para cobrar essa ajuda, né? Tem que ter ajuda. Ajudar o Ceará, ajudar o Paraná, ajudar você que mora na Bahia, você que mora na Paraíba, você que mora no Amazonas, Santa Catarina, enfim. Por esse Brasil, meu Deus, os parlamentares têm que lutar para trazer auxílios, ajuda, incentivo. Então, essa é a questão. Então, esse novo auxílio, ó, tá de parabéns aí o governador do Mato Grosso do Sul. Esse é o exemplo clássico de que deve ajudar a população, tá? Eu fico questionando aqui, cadê o 10 terceiro, por exemplo, em Minas Gerais, né? Quem não lembra que o governador Zema chegou a fazer debates com os deputados lá e estava para ser votado, foi arquivado. O 10 terceiro em Minas Gerais está arquivado. Não se fala mais do 10 terceiro do Bolsa Família, abono natalino lá, né? Que pena. Então, é isso que a gente tem que cobrar. Por isso que quando eu digo, olha, bora fazer campanha, bora cobrar, eu sempre peço para você participar e compartilhar, porque quanto mais pessoas compartilhando, a gente tem mais força de cobrar aos governadores, aos parlamentares, aos prefeitos, enfim. Então, é evidente que quando eu falar campanha, bora fazer a campanha. Por exemplo, agora estamos com a campanha do gás. Muita gente não recebe o Vale Gás, que deveria estar recebendo. Hashtag quero meu Vale Gás, hashtag quero meu Vale Gás. Está rolando a campanha. Tem a campanha também de que o governo deveria aprovar os 1.200 reais para as manchefes. A gente fez vários meses de campanha aí. Eu notei que poucas pessoas compartilharam. Então, tem que compartilhar, gente. Para a gente participe, para a gente ter pressão, para a gente ter aí um poder. O povo quando se une, quando a gente começa a cobrar, e sai muito importante, por exemplo. Para quem não sabe, no próximo mês agora de dezembro, vai voltar o Vale Gás. Só que o governo, através de vários cortes, eles tiraram dinheiro do Vale Gás e aí pode deixar 2 milhões de pessoas fora do Vale Gás. Está sabendo dessa? Houve um corte grande. A gente fez campanha, cobrou, vários parlamentares também fizeram a cobrança. O governo voltou atrás e disse que vai repor. Só que estamos no mês de novembro, praticamente já na segunda quizena está chegando e o governo ainda não colocou o dinheiro de volta no Vale Gás. Se não colocar, 2 milhões de pessoas poderão ficar sem Vale Gás no próximo mês, mês de dezembro. Por isso, hashtag, não mexa no Vale Gás. Não mexa no Vale Gás. Por falar em Vale Gás, o governo quer baixar para metade, a partir de fevereiro do próximo ano. Novembro agora não tem Vale Gás. Vale Gás volta em dezembro, aí janeiro não tem e volta em fevereiro. Em fevereiro, o governo daqui para lá vai debater para pagar só a metade. Hoje o Vale Gás custa R$106,00. O governo, se conseguir aprovar a metade, só vai pagar R$53,00. Olha como a gente tem que fazer campanha para dizer não. Hashtag, não mexa no Vale Gás. Se a gente já tem poucas pessoas recebendo Vale Gás, imagina com esse corte que vai acontecer. Então, tem que ficar atento a isso aí. Outra coisa, o governo aprovou aí um tal de RFF. RFF é um órgão fiscalizador que tem CGU, AGU, Bolsa Família, Ministérios, Cajé. Tem vários órgãos que agora está com um órgão que vai fazer a fiscalização, que é o famoso RFF. Esse órgão vai fazer buscas, procurar irregularidades, vai procurar fraudes. Ou seja, muita gente poderá entrar nesse sistema de suspensão, poderá ficar bloqueada. O meu medo é tirar uma pessoa que está irregular, que está fraudando, tudo bem. O meu medo é tirar uma pessoa que cumpre rigorosamente as regras e aí o governo entende que houve algum erro, uma falha, aí suspende. Aí depois de um, dois meses que a pessoa não deixa de receber, aí confere, diz que está tudo em ordem. Se a pessoa mora só, o governo não volta a liberar, não desbloqueia, porque aí vai depender daquela portaria 911. Ou seja, se tiver 16% das vagas ocupadas de pessoas que moram só, a pessoa que mora só, que foi bloqueada, não volta mais. Só vai voltar a se baixar para 15%, 14%, 13%. Então, o meu medo é esse. Para fazer fiscalização, nos tanto aprovaram. Nos tanto. Agora, por exemplo, cadê os R$ 150, os debates que eram para ser feitos no mês de outubro? Esperança é agora, nesse mês de novembro. O governo está fazendo cortes e mais cortes. Agora, não corta e pelo menos não diminui os benefícios que os parlamentares recebem. Benefícios como auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio assessor. Tem tanto auxílio aí que deveria diminuir pela metade e fazer o efeito cascata, dominó, diminuiria benefícios, auxílios, cotas de deputados, de senadores, de governadores, de prefeitos, diminuir. O governo não está em crise? Vocês estão lembrados que no ano passado o governo fechou no azul, deixou R$ 56 bilhões. Agora, nesse ano, o governo já está devendo mais de R$ 120 bilhões, está no vermelho. Por isso que está essa correria para aprovar essa reforma tributária. Essa reforma tributária vai unificar vários impostos, mas o contribuinte, você que compra feijão, arroz e macarrão, você ainda vai continuar no prejuízo. O governo descobriu que no seu bolso pegar imposto é fácil. Agora, incentivar a dar emprego, incentivar as empresas a contratar, quem contratar alguém do Bolsa Família vai pagar menos impostos, isso não faz. E está cheio de projetos lá para ser debatido, não acontecem esses debates. Quem está me entendendo aqui? Você está entendendo o que está acontecendo? Então, o Brasil está numa situação delicada. O Brasil hoje é o país, se aprovar essa reforma tributária, vai ser o país campeão em impostos. Diga lá, um carro, por exemplo, popular, aqui no Brasil, você compra por R$ 70.000, R$ 80.000. Na Argentina, que está quebrada, que é mais 100% de inflação lá, o mesmo carro você compra por R$ 55.000, ou seja, R$ 30.000, R$ 35.000, quase R$ 40.000, você paga menos impostos. Por que essa carga tributária é tão cara? Você vai comprar feijão, carne, arroz, frango, enfim, mistura tanto imposto. É lamentável o que a gente está enfrentando, é muito triste isso. começa a cortar aí, dando exemplo, bora cortar, corta do bolso do parlamentar, do senador. É difícil. Sabe o que eles vão fazer agora? Vão é aprovar um fundo eleitoral. Próximo ano vai ter um fundo eleitoral, para quem não sabe, o fundão usa dinheiro público para político fazer campanha. Próximo ano teremos eleição para prefeitos, vereadores. O governo agora, o Congresso deve aprovar o maior fundo eleitoral da história. Olha, vão tirar dinheiro da saúde, vão tirar dinheiro da educação, vão tirar dinheiro da saúde, da educação, enfim. E vão colocar aí para os parlamentos, aliás, para os parlamentares, os partidos fazerem campanha. Eu pergunto, é justo isso? Aí muita gente diz, Alex, o empresto do Bolsa Família que o governo não liberou. Deixa eu explicar uma coisa. O governo não quer liberar, não tem interesse. O ministro deu uma entrevista e disse o seguinte, quem recebe Bolsa Família não é uma aposentadoria, é um benefício, é uma ajuda. Vai lá, porque ele entende isso aí. Mas aí a questão, não tem dinheiro para o povo. Tem muita gente que Bolsa Família quer abrir um negócio, quer vender pastel, manicure, quer fazer um serviço, quer um dinheirinho para abrir um próprio negócio. Não tem. Mas em compensação, aqui no Brasil o governo liberou dinheiro, sabe para quem? Para o agronegócio. Do Brasil não, liberou dinheiro para o agronegócio da Argentina. Mais de 600 milhões de dólares, equivalente a mais de 3 bilhões de reais o governo liberou para a Argentina. Quer dizer, liberar dinheiro para a gente não tem, mas para a Argentina não tem. Vocês estão entendendo? Aí aqui no Brasil o agronegócio, muitos fazendeiros querendo financiar um trator, querendo ter incentivo para abrir mais postos de trabalho, não tem. O governo não fechou as portas, mas libera dinheiro aí para a Argentina. É correto isso? É correto? É triste, gente, o que a gente está enfrentando, infelizmente, tá? É triste demais. Então, 900 reais, parabéns ao governador aí do Mato Grosso do Sul. Sendo aprovado, a gente vai ter que fazer campanha para que outros governadores também façam o mesmo. Aprove 900 reais desse auxílio chamado Cuidar de Quem Cuida, tá? Então é fazer as cobranças que vêm por aí, ok? Você já olhou o seu aplicativo, já está aparecendo lá os valores direitinho? Quem já olhou o aplicativo, já está aparecendo o valor? Sim ou não? Quem já conferiu? Já está aparecendo o bônus, os valores que você tem a receber? Fica atento, porque nesse mês tem quatro listas, hein? Eu faço questão de lembrar, lista nova de filha de espera para quem vai receber Bolsa Família pela primeira vez. Tem lista de desbloqueios, tem lista de retroativo e tem uma lista, infelizmente, que é de cortes, suspensões, bloqueios nesse mês de novembro. Infelizmente. O governo deu até o dia 10 de novembro para muita gente fazer atualização e voltar a receber. Quem passou da data, infelizmente, vai ficar de fora, vai ser cortado, tá? Então, fique atento aí. Bora a palavra de hoje? A palavra de hoje está no livro de Salmo, capítulo 37. A palavra que eu amo, que diz que, a partir do verso 3, Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Descansa no Senhor e espera nele. Você está descansando, está esperando em quem, hein? Em homens, está descansando em políticos e esperando promessas? Eu tenho uma notícia triste para você. Você que espera em políticos, em homens, infelizmente, você vai boiar. Você vai ser decepcionado. Agora, você que espera no Senhor, você que tem esperança no Senhor, um Deus todo poderoso, meu Deus, o meu Redentor vive, o nosso Redentor vive. Então, você que crê em Jesus Cristo como seu único e exclusivo Salvador, sempre ora apresentando a sua vida, sempre agradece pelo que você tem. Às vezes, você tem pouco, mas agradeça. Seja grato a Deus. Temos que ser gratos a Deus um pouco para que possamos ser honrados no mais. Fique atento a isso. Agradeça a Deus pela sua vida, pela vida dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos, da sua casa. Agradeça a Deus. A palavra é gratidão. Confie nele. Essa história, a palavra de Deus diz que maldito homem que confia no outro, maldito homem que confia em político, gente. Eu não quero generalizar, mas muitos já estão decepcionados, cansados. Olha a prova aí. Tanta gente que ficou decepcionada, tanta gente que ficou decepcionada com essa campanha. Muita gente está decepcionada. Sabe o que é isso? Você confiou demais em homens e agora está sentindo peso aí. Agora a confiança tem que estar em Deus, em todo o poderoso que fez os céus e a terra. Esse a gente deve depositar a nossa confiança, porque Ele é a nossa fortaleza. Ele é a nossa rocha. O Senhor está voltando. Confie no Senhor. Dê tempo para Deus. Ore mais. Creia mais no Senhor. Tenha esperança. Nunca perca a sua esperança. O Senhor está voltando. A palavra de Deus diz que está se cumprindo as profecias. Guerras, fomes, injustiças, perseguições já estão acontecendo nesse momento. O mundo inteiro clama por uma paz. Todo mundo quer paz. Mas a palavra de Deus diz que o falso profeta, nesse mundo que já é maligno, está preparando aí o anticristo. E o anticristo já se fala que ele deve estar, já está entre nós, já está morando nesse mundo. Então o mundo inteiro quer paz, quero paz. E essa paz momentaneamente vai aparecer. Só que momentaneamente. Através de um falso Cristo, através de um falso profeta, do anticristo que vem por aí, está preparando caminho para ele. Então fique atento. Não seja enganado. Não seja enganado. Esteja na presença do Senhor. Se afaste do pecado. Procure estar na presença do Senhor. Peça perdão aos seus pecados. Pare de errar. Pare de mentir. Pare de fofocar. Pare de estar no caminho errado. Esteja no caminho do Senhor. Persevere. A qualquer momento as trombetas vão soar. Isso é a prova de que Jesus, quando abrir esse livro da vida, quem tiver esse nome escrito nesse livro estará eternamente reinando com o Senhor. Porque o que adianta a gente trabalhar tanto, lutar tanto por esse mundo, já nasce pobre e ainda não crê em Jesus, não crê no nosso Senhor. Imagina aí. Depois que o Senhor vinha, as portas se fecharam. Ah, eu agora acredito que eu ouvi essa palavra. Já vai ser tarde. Não faça como aquele povo. Vocês lembram da Arca de Noé? Quando a gente estava preparando a Arca, passou 100 anos preparando a Arca. E durante os 100 anos, ele pregou, falou, convertam-se aos saiam, parem de pecar. E o povo brincando com Noé, zumbava dele. Isso é um maluco preparando isso aí. Para quê? Uma seca dessa? De repente, quando começou o dilúvio, todos observaram e foram bater lá. Noé, abre a Arca. Já era tarde. Isso serve para hoje também. Fique atento. Aproveite enquanto as portas da Arca estão abertas. Essa porta da Arca se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aproveite enquanto as portas estão abertas. Trabalhe, lute, estude, mas dê tempo para Deus. Deus dá 24 horas para você e para mim. E eu pergunto, quanto tempo você está dando para Deus? Esteja na presença dEle. Procure estar na presença de comunhão. Se afaste do pecado. Se arrependa dos seus pecados. Entre no caminho certo. Se vir a Deus não é de qualquer jeito. É um caminho espioso. A porta é estreita. Mas no final você vai ver. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Você pode dizer aqui. Eu e minha casa já servimos ao Senhor. Eu e minha casa já servimos ao Senhor. Fica com essa palavra, tá? O Senhor não te abandonou. Não te esqueceu. No momento certo, você vai ser vitorioso. Seu galardão vai chegar. Tua bênção vai chegar. Apenas creia. Não vá atrás de Deus pelo que Ele tem a oferecer. Vá atrás de Deus pelas bênçãos, que é a salvação. A principal bênção é a salvação. A palavra de Deus diz que colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem gente que só quer as demais coisas. Temos que ter o Senhor em primeiro lugar. E a justiça vai acontecer. As demais coisas vos serão acrescentadas naturalmente. Tá? Eu e minha casa já servimos ao Senhor. E você, eu e minha casa já servimos ao Senhor. Fica com essa palavra, tá? Fica com essa palavra. Inclusive, compartilha essa palavra. Compartilha esse vídeo com pelo menos cinco pessoas que você conhece. Amigos, parentes, vizinhos, enfim. Compartilha com cinco pessoas. Participa de algum grupo de WhatsApp. Manda pra esse grupo de WhatsApp. É importante demais. Ok? Você já deu joinha? Já deu like aqui? Dá essa moral. Você que gosta do nosso trabalho. Você que aprecia as nossas informações. Isso aqui, ó. É pra você se inscrever. Tá vendo aqui embaixo? Nome de inscrever. Se destacar de vermelho. Clica nele fazendo isso. Vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Tô confiando em você, tá? Veja seu aplicativo. Veja se já está aparecendo os bônus, os valores. Se já tá direitinho, tá? Lembre-se, se você tiver dúvidas, entre o contato aí com o Zap do Bolsa Família, tá? O Zap do Família, o telefone é fácil. 61-4042-1552. 61-4042-1552. Fique atento a isso aí. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Quatro listas nesse mês. R$ 150,00 o auxílio para os estudantes. A votação, estamos esperando que aconteça nesse mês de novembro. Os R$ 900,00, esse novo auxílio aqui, parabéns ao governador do Mato Grosso do Sul. Sendo aprovado, bora cobrar para todo mundo, tá? O auxílio aí para os pescadores, R$ 2.640,00, para quem mora na região norte. Então, fica atento aí aos municípios. Tá certo? Deus abençoe, pessoal. A gente se encontra. Tchau, tchau. Tô no Instagram, blog Alex Silva. Segue a gente no Instagram, blog Alex Silva. Tô na rádio também, rádio Brasil FM, ponto rádio, um, dois, três, quatro, cinco, ponto com. Dia de paz, hein? A gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, tchau.